Opa Cavalinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi Olhe o passarinho Olhe o passarinho Pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-p Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó, 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 pocotó Opa cavalinho, opa cavalinho Pocotó, 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 pocotó Opa cavalinho, opa cavalinho Opa cavalinho, opa cavalinho Opa cavalinho Gostou? Então dá um like, inscreva-se e ajude a gente!